Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, eu sou astrólogo e sou numerólogo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o sentido da nossa vida, qual é a finalidade da nossa vida, ou seja, qual é a finalidade dessa etapa humana que nós estamos vivenciando. Se no final você gostar desse vídeo, então, por gentileza, deixe seu like. Se não é inscrito ainda no canal, por gentileza, se inscreva. De um ponto de vista da astrologia, da numerologia, que são ferramentas que eu utilizo nas minhas análises para conversar com os meus clientes, do ponto de vista da filosofia ocidental, oriental, enfim, tudo tem um sentido, tudo tem uma finalidade. E por que não o ser humano também não teria a sua própria finalidade, o seu próprio sentido da sua vida? Se nós observarmos a natureza, que justamente nós estamos inseridos nesse esquema, nesse grande esquema chamado Mãe Natureza, se nós observarmos as suas leis e o seu comportamento, inclusive, nós vamos observar, por exemplo, que a água corre buscando os riachos, os rios e o próprio oceano, se nós observarmos a chama de um fogo, ela está sempre buscando também, ela está sempre buscando o alto, sempre vertical. Se nós observarmos os planetas, inclusive, eles estão sempre girando ao redor das estrelas, buscando um sentido, buscando uma finalidade. E por, né, em todas as análises que nós fomos fazer de estrelas, de elementos aqui do nosso planeta Terra, nós vamos ver que tudo tem uma finalidade, tudo tem um caminho e tudo tem um sentido. Então, de um ponto de vista, tanto das ferramentas que eu utilizo, que são a astrologia e a numerologia, e bem como as outras áreas do conhecimento, principalmente dentro dessa área mais espiritualista, da filosofia ocidental e da filosofia oriental, nós percebemos que o ser humano também tem uma finalidade, que justamente é se aproximar da sua própria essência. E qualquer técnica, qualquer área do conhecimento, ela deve servir para isso. Se a ferramenta que nós utilizamos, se o conhecimento que nós utilizamos não está contribuindo para que nós nos aproximemos mais da nossa essência, para que nós nos, digamos, desabrochemos no sentido de virtudes, do melhor que há dentro de nós, no sentido de aproximação ao nosso espírito, bom, se isso não está cumprindo com esse papel, então, infelizmente, nós estamos longe do nosso Dharma, nós estamos longe do nosso caminho, estamos longe e afastados justamente daquilo que nós viemos fazer aqui nessa vida e nessa etapa humana. Segundo várias tradições, nós estamos aqui para nos aproximarmos daquilo que nós podemos chamar de Cristus interior, Buda interior, eu sou, espírito, alma imortal, enfim, as nomenclaturas não importam muito, o que importa de fato é essa profundidade que nós precisamos alcançar na nossa vida interior e para isso nós vamos ter que tirar muita coisa, aqui no ocidente nós temos essa ideia de que sabedoria, espiritualidade, é colocar um monte de coisa para dentro da nossa mente, colocarmos um monte de coisas para dentro do nosso processo psicológico, só que quando nós vamos observar, por exemplo, as filosofias orientais, eles vão perceber que é o contrário, nós temos que tirar vários elementos para que no final, vamos dizer assim, fique somente aquilo que é a essência, aquilo que é invisível aos olhos, como diz o pequeno príncipe, e é justamente isso que várias tradições coincidem, nós estamos aqui para fazer esse processo de purificação e de transformação e nos identificarmos cada vez mais com esses elementos que nós chamamos, digamos, espirituais. Então o objetivo desse vídeo é justamente também trazer à tona de que nós não podemos ficar presos demais, por exemplo, ao nosso mapa astral, presos demais, aos simbolismos do nosso nome, e de todas essas áreas do conhecimento e ferramentas que nós temos nos dias de hoje, não só dentro da astrologia e da numerologia. Cito essas duas porque são as que eu trabalho e são aquelas que eu, digamos, tenho mais familiaridade. Mas qualquer ferramenta, qualquer área do conhecimento, ela precisa ter uma finalidade. E se nós estamos nos identificando demais, por exemplo, com o aspecto do mapa astral, que é muito comum as pessoas se identificarem, ah, eu sou assim porque eu tenho Mercúrio retrógrado, eu me comporto assim porque eu tenho Vênus retrógrado, retrógrada. Porém, se há um astro retrógrado no nosso mapa, simplesmente está mostrando de que nós trazemos uma espécie de dificuldade, de desafio, e de uma área específica, onde nós vamos ter que fazer mais esforço para superar aquela má tendência ou aquele bloqueio que nós temos. Mas o problema não é o astro retrógrado. A grande questão é aquela limitação, aquele bloqueio que precisa ser trabalhado e que é representado por um astro retrógrado. Estou dando um exemplo aqui. Ou também dentro dos aspectos numerológicos, que a gente consegue ver também alguns pontos que precisam ser superados, alguns desbloqueios que nós precisamos fazer, áreas que nós precisamos colocar mais esforço, áreas que nós trazemos certas facilidades, dentro da numerologia também é possível ver isso. E, de novo, o que mais importa é, de fato, colocar na prática aquilo que deve ser trabalhado para que tenhamos cada vez mais uma vida espiritualizada. Ou seja, a finalidade da vida do ser humano, segundo várias tradições, não é o Maurício que está falando isso, isso estou me baseando em várias tradições antigas, a finalidade da vida do ser humano é ele se reaproximar da sua própria essência, daquilo que ele se desidentificou, daquilo que ele ficou, digamos, desunido, ou deixou de se identificar. E por isso, então, todas as religiões, nos últimos milhares de anos, têm tentado ajudar a humanidade a fazer essa religação, a yoga, o yoga também no Oriente, as artes marciais, e todas essas técnicas, dessas ferramentas que nós temos nos dias de hoje, numerologia, astrologia e outras, têm tentado ajudar a humanidade a se tornar cada vez mais consciente. Esse também seria o papel do ser humano, se tornar cada vez mais consciente. Mas, principalmente, cada vez mais consciente daquilo que ele não é. Porque nós temos uma grande tendência de nos identificarmos, por exemplo, com o nosso corpo, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, porém, a grande finalidade, o sentido da nossa vida seria justamente não se identificar tanto com esses elementos que não vão durar. Corpo físico, emoções, pensamentos. Esses elementos não têm uma duração atemporal. E por isso que os orientais, inclusive, chamavam tudo isso de maia. Ou seja, um grande maia onde tudo tem uma realidade aparente. As coisas começam e as coisas terminam. Agora, para que tenhamos uma vida mais espiritualizada, consciente e feliz, nós vamos ter que nos identificar com a nossa essência. Essa é a finalidade da nossa vida. Esse é o sentido da vida de todo ser humano. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixe seu like. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza, se inscreva. Compartilhe também com quem você conhece esse vídeo, caso você conheça alguém que precisa ouvir essas breves palavras. E agradeço, então, a todos que assistiram esse vídeo. Um grande abraço. E até mais.